A semana começa com previsão de mudanças nas condições do tempo. A chuva se espalha sobre grande parte do Brasil e vários estados entram na rota dos temporais, entre eles o Paraná. A massa de ar que predomina aqui no nosso estado é quente e úmida, sendo este então um gatilho para o desenvolvimento de chuvas na maioria das regiões. As chuvas previstas devem ocorrer de forma irregular, ganhando força agora à tarde e podendo se estender ainda pelo período da noite em algumas regiões. E com isso não se descarta a possibilidade de alguns temporais. E a sensação de tempo abafado ainda se mantém no Paraná. E vamos às temperaturas. Em Cascavel, hoje o dia é bastante quente e segundo os meteorologistas, essa chuva prevista não deve chegar por aqui, deve chegar só amanhã. Hoje máxima de 26 graus em Cascavel, em Foz do Iguaçu máxima de 27, em Toledo mínima de 21 e máxima de 26 graus, por lá pancadas de chuva podem ocorrer agora à tarde. Em Laranjeiras do Sul mínima de 20 e máxima de 28, o Moarama máxima de 25 graus, em Palutina mínima de 21 e máxima de 27 graus. Previsão de chuva principalmente ali a partir das 3 horas da tarde. Aqui a gente tem a previsão para essa segunda-feira, podendo sim ter chuva. Tomara! E agora você acompanha uma matéria que tem relação com o tempo? Tem sim! A produção de mel aqui na região oeste tem sofrido os impactos das condições climáticas registradas este ano, como geada e estiagem. Além de uma produção mais tardia do produto, a quantidade também tem ficado abaixo do esperado. Veja então na reportagem de Luciano Neves e Flávio Frizon. É só mexer com as abelhas que elas ficam assim, alvoroçadas. Tentam proteger algo precioso, o mel que elas mesmos produzem. O fato é que essa preciosidade está cada vez mais rara. Os produtores de mel da Associação dos Apicultores de Cascavel Apivel estão preocupados com uma possível queda na produção. Isso em razão das fortes geadas que ocorreram durante o inverno. Quando vem frio exagerado, as abelhas perecem, não conseguem buscar alimento fora. Então, não buscando alimento fora e não tendo, às vezes, um estoque de pólen adequado dentro da colmeia, elas vão perecer. Até porque as abelhas têm que comer mel e pólen para poder produzir a geleia real produzida numa glândula da cabeça das abelhas para poder alimentar a rainha. E a rainha, não estando alimentada, ela não vai poder pôr ovos, vai diminuir a postura e até mesmo, às vezes, até sucumbir. Uma colmeia como aquela, em situações normais, renderia uma coleta de cerca de 12 quilos de mel. Estamos no mês de dezembro, que é o mês que inicia essa coleta. Hoje, se fosse abrir a mesma colmeia, teria cerca de 4 quilos de mel, ou seja, uma quebra de dois terços do que era esperado de produção. O Nilo é apicultor e sócio da Apivel e também trabalha no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Ele foi verificar a colmeia. Para isso, foi preciso usar a roupa de apicultor. Primeiro ele usa a fumaça, depois abre a colmeia. O Nilo constatou que tem menos mel do que se esperava. Muito abaixo do que era esperado, talvez uma produção mais tardia. Como sabemos que lá por março já começa a esfriar e as flores não estão mais presentes na natureza, nós vamos ter, então, a parada de produção de mel e apenas a produção para elas sobreviverem. A condição climática afeta o trabalho das abelhas na produção de mel. Edivaldo é biólogo e reforçou que a estiagem prolongada também impacta na produção. A gente tem que lembrar que a gente está numa estiagem severa nos últimos 24 meses. Isso impacta também diretamente na qualidade das floradas. Então, os principais recursos que as abelhas buscam, que é o néctar e o pólen, eles são impactados tanto em quantidade, a uma produção menor, porque não tem chuvas, e a qualidade desses produtos também é inferior. Então, isso faz uma somatória de fatores junto com a geada e a gente tem esse impacto negativo na produção atualmente. Uma das alternativas é criar um ambiente adequado para as abelhas, o que aumenta a produção de mel. O Nilo até plantou uma muda de uma planta chamada fruta do sabiá, bem perto das colmeias. Depois que essa planta florescer, terá flores como as demonstradas nessas imagens. O apicultor pode implantar dentro do apiário ou próximo do apiário mudas de árvores floríferas, vamos dizer assim. Claro que se vem a flor, depois vem a fruta também. E que sejam frutas também que ajudem a natureza. No caso da fruta do sabiá, ela é uma fruta que dá bastante florada e bastante fruto também. E o fruto é um fruto até saboroso para o ser humano também. Voltamos para a casa do Edivaldo, que é um verdadeiro oásis para as abelhas. O Jardim Florido é o ambiente adequado. Ele trabalha com diversas espécies de abelhas sem ferrão, todas nativas. E são espécies pacíficas. Diferente da abelha africanizada, não foi preciso usar a roupa especial para o manejo. Mas o bom mesmo foi experimentar o precioso mel direto da fonte. Ei, Luciano Neves, aproveitou, hein? Agora, a hora de falar de emprego. Alguns dias nós falamos no Jornal Trobar que cerca de 800 pessoas serão contratadas para o Show Rural 2022. Nós vamos ao vivo até a agência do Trabalhador de Cascavel, onde está a Fernanda Toigo. Inclusive, essa eleição também está sendo feita por aí, né, Fê? Sim, Dani, está sendo feito aqui, né? Esses eventos, então, retomados, significa economia girando. E, claro, a agência do Trabalhador tem participado também desse processo, dessas vagas temporárias aí que estão sendo oportunizadas por conta do Show Rural. Sobre isso, a gente conversa com a Marlene Crivellari, que é diretora aqui, então, da agência do Trabalhador. Como é que tem sido feita, então, essa questão da seleção para essas vagas? Boa tarde, né? Nós estamos realmente aí com um número grande de vagas, próximo a 800 vagas. Esse é um ano que a Copavel, em relação à contratação do Show Rural, não será terceirizado. Então, a Copavel mesmo vai fazer a contratação. Então, eu peço para os candidatos, documento com foto, virem até a agência do Trabalhador, vai pegar o seu encaminhamento e já vai estar participando desse teste seletivo e já vai ser contratado. Então, nessa primeira fase, é um número X de contratação. Nós vamos ter meados de janeiro mais o número de contratação e também no final de janeiro mais o número X de contratação. Então, há tempo desses candidatos virem até a agência com calma, no nosso horário normal, e estarem olhando essa vaga. Mas eu também falo, além dessas vagas nossas, que nós temos aí, temporária do Show Rural, nós também estamos com 700 e poucas vagas, que ele também pode pegar esse encaminhamento e estar participando de outras entrevistas. Então, assim que ele terminar com o Show Rural, as vagas temporárias, que fez o seu trabalho daquela semana, semana e pouco, ele já tem aí um novo trabalho para que possa estar iniciando. O horário de atendimento aqui, como é que está funcionando a agência do Trabalhador? Esse horário normal. A gente abre das 8 até as 12, das 13 até as 17. Lembrando que vem até umas 11 horas, 11 e meia, até as 16 horas, porque depende do número que tem. Para a entrevista com o recrutador, nós estamos bloqueando a senha e gerando para o próximo dia ele vir estar pegando. Então, vem um pouquinho mais cedo, com calma, que nós temos um tempo hábil aí para estar fazendo essa contratação. Marlene, não num passado assim muito distante. Eu lembro que nós fazíamos reportagens aqui com fila de pessoas esperando a agência do Trabalhador abrir, para ter a esperança de alguma vaga. Agora, a gente tem um cenário completamente inverso, é isso? Exatamente. Até me assusta um pouco. Eu fico muito preocupada, porque o número de vagas que nós temos, e quero agradecer muito a mídia, a televisão, rádio, meios de comunicação, o tanto que nos apoia para essa divulgação das nossas vagas, juntamente com nossos empresários. Hoje foi uma segunda-feira típica. Nós abrimos uma segunda-feira, início de dezembro, na verdade, com cinco pessoas na frente da agência. Três candidatos eram para seguro-desemprego e dois para vaga. É claro que ao decorrer do dia vai se aumentando, mas bem inverso do que você acabou de falar. Nós tínhamos uma fila enorme, mas eu preciso que os candidatos vêm de encontro à agência do Trabalhador. Nós temos uma grande oportunidade de vagas. E não é só salário mínimo, nós temos salário, que eu comentei inclusive com você agora, nós estamos aí com vaga de cerreleiro, com dois mil, mais contribuições, mais algumas ajustes, que passa de dois mil reais. Então nós temos que mudar nossa visão, que na agência do Trabalhador, todas as vagas que tem lá é de salário mínimo. Não, bem pelo contrário. Nós temos salário mínimo, salários mais altos, com experiência, sem experiência, pessoas, PCD também. Venha nos procurar, venha de encontro à agência, para começar o ano 2022, com a carteira assinada, com uma estabilidade. Obrigada, Marlene. A gente reforça esse convite. Cascavel tem sido uma terra de grandes oportunidades. E se você busca emprego, vem para a agência, porque aqui existem várias chances de você ser contratado. Fica aqui na Rua Paraná, no centro de Cascavel, está atendendo no horário comercial. Então tem tudo o que você precisa, a oportunidade, a renda, como disse a Marlene, para começar um 2022 de forma diferente. Com o pé direito, né, Fernanda Toigo? Muito obrigada pela sua participação. A agência do trabalhador de Cascavel está com 601 vagas nesta segunda-feira. De hotel, instalador de alarme, marceneiro, supervisor de transportes, auxiliar financeiro, borracheiro, auxiliar de contabilidade, açougueiro, ajudante de eletricista, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de expedição, auxiliar de sushi man. E agora as oportunidades da Agência do Trabalhador em Toledo. Auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, consultor de vendas, gerente de produção, servente de obras, vendedor interno, vendedor porta-a-porta, vendedor precista, veterinário e zelador. E também tem oportunidade na fronteira. São 262 vagas no total. Ajudante de lavador, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, empregado doméstico, pedreiro, vendedor de consórcio, vendedor pracista. Agora, meio-dia e 25. Gente, na sessão de hoje na Câmara de Vereadores em Cascavel, projeto que permite o pagamento de aluguel social a famílias atingidas por desastres, foi discutido. Ano terminando e na Câmara projetos importantes para serem votados. Alguns de última hora, como o caso do aluguel social, que prevê R$ 600,00 durante seis meses para cada uma das 14 famílias vítimas do incêndio do Jardim Esmeralda. Temos, sem dúvida alguma, teremos a aprovação, sem dúvida alguma, por parte de todos os colegas vereadores. E nesta reta final também esteve em votação a lei orçamentária anual. E também gerou polêmica, um embate entre situação e oposição que pediu o adiamento do projeto. Nós entendemos que no processo não foram cumpridos alguns itens de legalidade. Afinal de contas, é orçamento de R$ 1,547 bilhão e deveria ser amplamente mais discutido com a sociedade. Nós entendemos que a legalidade não foi cumprida, faltaram os requisitos legais, feriram alguns artigos de lei do Estatuto das Cidades e, portanto, foi esse o pedido que nós fizemos para esse adiamento, para que isso pudesse ser corrigido. Aqui nós não podemos brincar, nós estamos administrando a cidade de Cascavel. E hoje foi feito um pedido de adiamento para adiar a LOA, Lei de Orçamento Anual. Isso é um absurdo, isso é travar o orçamento do município para o ano que vem. Só que, desta vez, a oposição não obteve êxito e a votação do projeto teve sequência. A Lei Orçamentária Anual é a última etapa na formulação do orçamento do município e apresenta a previsão de receitas e despesas para o ano de 2022 de forma detalhada. A receita total estimada é de R$ 1,5 bilhão. E por causa de situações como essa do Jardim Esmeralda, em que as famílias perdem tudo, a comunidade tem se organizado e feito a doação de diversos itens, como móveis, eletrodomésticos, roupas, calçados. Fernanda Toigo, o volume de doações foi tão grande que agora o Provopar precisa de voluntários para ajudar a organizar tudo isso? Conta pra gente. Sim, Dani, é verdade, né? Nós falamos aí a respeito do aluguel social que tramita na Câmara de Vereadores. A gente sabe que a Coavel também tem se mobilizado aí para prover a questão da construção dessas novas unidades habitacionais. E de outro lado, na outra ponta, nós temos o Provopar, que desde o dia do incêndio, desde a noite do incêndio, tem trabalhado intensamente porque as famílias perderam tudo. Então, as doações vieram, vieram em grande quantidade e é por isso que agora a gente precisa da sua ajuda. Eu converso agora com a Nea Alberton, do Provopar. Nea, precisamos de mais mãos, mais voluntariado para dar conta do recado, é isso? Isso mesmo. Nós estamos aí chamando a população, quem puder trabalhar hoje à tarde e amanhã como voluntário, pode vir até o Provopar. Provopar, aqui bem atrás do Centro de Eventos e Convenções, no bairro Pacaembu, nós estamos fazendo hoje e na data de hoje, amanhã, uma triagem de todas essas doações que chegaram. Iniciamos na semana passada, inclusive junto com os moradores, que aconteceu esse incêndio, eles estiveram junto, acompanharam todas essas doações, já viram um montante de tudo que foi recebido, mas são bastante coisa. E assim, além dessas famílias, as doações, então, além deles serem beneficiados, muitas e muitas outras famílias vão receber também. Então, ao longo do ano, nós temos o Brechó Social do Provopar, que assiste aí centenas de famílias em Cascavel, nós vamos poder dar continuidade a esse trabalho com todas essas doações aí que a gente viu que recebeu, que foram milhares de peças de roupa, passam de 5 mil peças de roupas, calçados, enfim, inúmeras dessas doações que a gente precisa agora que as pessoas venham. Hoje, podem vir aqui no Provopar, nós vamos estar nessa separação. É muito fácil, é só vir aqui, vamos lá, ajudando, separar roupa feminina, masculina, infantil, tudo isso a gente separando, organizando, fazendo essa triagem, tem algumas coisas que, assim, nós vamos colocar ali para retalho, onde as pessoas vão ocupar para fazer artesanato, enfim, outras funções, mas a ideia é que até na quarta-feira a gente conclua tudo isso para já repassar para as famílias que aconteceu o incêndio e também já para o Brechó Social do Provopar. Sobre as 14 famílias, hoje elas estão ainda abrigadas no ginásio, para onde vai esse material, para esses kits, essas casas já estão sendo organizadas através do aluguel social? Então, no decorrer dos dias, pelas informações que nós estamos sabendo junto à Secretaria de Assistência e à Coavel, é que através do aluguel social eles já estão escolhendo as casas, enfim, já estão fazendo a locação e eu acredito que antes do Natal já vão estar nas suas casas, né? Nas casas que vão alocar. E essas doações vão sim para as casas deles, eles estão muito ansiosos para receber essas doações e nós muito ansiosos para poder entregar essas roupas, os calçados, as cobertas, os utensílios para eles, porque eu imagino a ansiedade deles em ter tudo isso que recebeu. Quantos voluntários? Precisa ir de mais de 50, 60, enfim, você que puder hoje à tarde, a partir das 13 horas, até as 17 horas, 18 horas, vem com a gente hoje à tarde aqui no Provoparte Cascavel, bem atrás do Centro de Eventos e Convenções e amanhã das 8h30 às 17h30. Vem nos ajudar em mais essa missão. Legal, né? Obrigada pela participação, reforçando. Então, na época de Natal, você que gosta de fazer uma ação voluntária, fica esse convite. É uma forma, assim, de também fazer o bem. Dani, eu volto contigo no estúdio. Recado dado, Fernanda Torrinho. Então, você que tem disponibilidade, faça essa ação do bem. Fer, obrigada pela sua participação aqui com a gente e a Neia também que deu esse recado todo especial. E já já depois do intervalo, as comemorações dos 43 anos do Zoológico de Cascavel. Você fica com imagens ao vivo de Cascavel, da Carlos Gomes, da capital do Oeste. Hoje começa o atendimento em horário estendido no comércio de Cascavel. Você também vê imagens do comércio em Foz do Iguaçu. E mais em movimento ao vivo, neste momento, o comércio em Foz do Iguaçu, que também atende em horário estendido, a partir de hoje. A gente volta, tá? E aí E aí E aí E aí E aí